E aí ó família, eu trabalhando, eu sustento aqui ó, o cara para eu, porque a minha gasolina acabou, eu tava chegando no posto, teve coragem de balançar a minha moto aí ó. O vídeo mostra policiais militares em frente a uma moto que está quebrada no chão. De acordo com o APM, foi o próprio condutor da motocicleta que quebrou a moto, destruindo o painel, carenagem e outras peças. Ainda de acordo com a polícia militar, o homem se descontrolou ao ficar sabendo que a moto seria removida para o pátio do Detran, porque não apresentava condições mínimas de segurança para transitar em via pública. O caso aconteceu na avenida Edmundo Cardilho, no bairro Centenário. Segundo a polícia militar, o moto entregador de 24 anos seguia pela contramão, próximo ao trevo do Bianus, e que quando avistou os militares, decidiu parar a motocicleta em um estabelecimento comercial. A polícia militar, quando fez a abordagem, conversou com o rapaz e ele teria dito, segundo a polícia, que parou ali no estabelecimento para abastecer a motocicleta que estava sem combustível. Só que de acordo com os militares, a moto tinha combustível e que aquilo não justificava. Ainda de acordo com a PM, o motociclista estava sem a carteira nacional de habilitação e ao checar essa carteira no sistema informatizado da polícia militar, os militares averiguaram que ela estava vencida desde 2017. Segundo a polícia militar, a moto estava com os dois pneus bem desgastados e foi constatado um calço no amortecedor traseiro, aumentando a altura da motocicleta. Uma alteração feita, segundo a polícia militar, sem permissão. A moto foi encaminhada para o pátio do Detran.